Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, nós vos pedimos em favor dos nossos irmãos e irmãs doentes, e nesta novena, faça o meu pedido. Qual o seu pedido? Senhor, que passaste pelo mundo derramando graças e bênçãos e curando os doentes, Deus, abençoai-se os nossos irmãos e irmãs enfermos, que eles não desanimem diante do mal que sofrem, mas que possam sempre, e de coração aberto em vossa presença e no vosso amor, sentirem-se fortalecidos. Senhor, que esses doentes não desanimem, que tenham sempre muita confiança em vós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, olhai pelos cuidadores, que tenham a graça da paciência, da delicadeza, da esperança, que todos os enfermos sintam a Tua presença, confortando-os, protegendo-os. Pedimos também de sabedoria aos médicos, Deus, abençoai e santificai os enfermos, que tenham coragem de vencer os momentos de desesperança e angústia. Senhor, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes a aparecer no lugar solitário, estimulastes a recitar o terço, a uma vida de penitência e austeridade na fé. Levai-nos a esta gruta, e nos lembre que Jesus é de onde brota a água viva que jorra para a vida eterna. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL